Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marilete Rodrigues daqui do Sítio Floresta Vida Boa e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço para estar cultivando a minha cebolinha veja só, essa cebolinha eu plantei aqui por essa extensão aqui de todo esse canteirão, esse leirão e olha o desenvolvimento dela, tem acho que duas semanas, duas semanas e pouco mais ou menos nosso trabalho hoje é plantar cebolinha, olha aqui eu tirei ali de um canteiro, aqui são duas torceiras quando ela vai ficando muito formada, bem cheia, é bom a gente desbastar então aqui eu cortei as folhas e retirei um pouco das raízes porque as raízes vão crescendo, a gente não pode tirar totalmente, tem que deixar um pouco e agora vocês acompanhem aqui o plantio, vou intervalar aqui isso aqui que tem no meio plantado é coentro, eu vou intervalar porque esse canteiro aqui é um dos canteiros bem grandes que tem várias coisas plantadas, algumas coisas já estão nascendo vocês acompanhem aí, agora o nosso plantio de cebola lá depois a gente vê a evolução, aqui vai dificultar um pouco porque eu estou um pouco distante porque tem coisa plantada aqui, isso aqui gente é cebola de cabeça, está nascendo, está vendo? então aqui eu não posso pisar em cima, eu vou esticar um pouco o braço, mesmo se não der de filmar bem eu vou estar enfiando a torceira, ou desculpa, a mudinha da cebola nesse distanciamento não sei se vai dar para filmar direito e assim eu vou dar continuidade em toda essa extensão aqui, intercalando entre uma muda e outra dessa de coentro, depois eu mostro para vocês, tá bom? eu fui colocando aí para ver mais ou menos onde eu vou colocar cada muda, cada fio da cebola tem local que é muito próximo, como esse aqui, fica ruim, porque mesmo que o coentro chegue mais rápido do que a cebola mas aí eu não vou deixar tão junto, aqui está mais próximo, então vamos lá a terra precisa estar fofinha, bem airada, para que a cebola desenvolva bem suas raízes eu vou estar plantando aqui o restante, depois eu mostro olha aqui pessoal, eu já plantei toda a cebolinha que eu trouxe para plantar aqui vai até quase lá o final, bem no finzinho, eu não plantei porque o coentro está mais junto então, quero dizer para vocês que eu estou aprendendo a cada dia vou mostrar a minha cebola, o quanto melhorou, elas eram raquíticas mas aqui, um dos segredos, você está vendo que essa terra aqui está toda frouxa esse canteiro aqui foi o Lindomar que fez, bem grande, que a gente não tinha um canteiro ainda desse tamanho porque aqui vem unir várias coisas juntas, várias plantas, cebola, cebolinha aqui tem cebola de cabeça, aqui tem couve, tem brócolis, várias outras beterraba, cenoura, quando tiver maiorzinha eu vou estar mostrando para vocês em outro vídeo, está certo? hoje é para mostrar a cebolinha plantando e vou mostrar a ela depois de 10, 15, 20 dias o desenvolvimento, como foi a aceitação dela aqui nessa terra está certo? então, vou mostrar as outras cebolinhas minhas como é que estão o quanto melhorou, com os conhecimentos que eu venho tendo então, passo para vocês também, que não conseguem desenvolver cebolinha vocês fazerem assim, como eu estou fazendo olha aqui, mostrando para vocês minha cebolinha o quanto elas estão desenvolvendo aqui, aqui é outro não sei se o sol vai deixar vocês verem pela sombra, está vendo? mais cebolinha aqui, está vendo? o porte dessa cebola olha aqui, aqui é cebola comum não é cebola foi daqui que eu ranquei essa outra cebola aqui são mais cebolinhas todas as minhas cebolas estão assim bem melhor do que antes que elas não desenvolviam muito a folhinha ficava fininha, raquítica e agora, aqui eu aproveito aqui e olha o desenvolvimento dela tem acho que duas semanas duas semanas e pouco, mais ou menos aí hoje eu já vim aqui e está fofando um pouco que é isso que a cebola quer uma terrinha fofa, airada não só a cebola, mas também as outras plantas e há umas duas a três semanas atrás eu plantei elas aqui ao lado de um coentro que também desenvolve muito rápido aí o que a gente está fazendo para ela vir desenvolver mais rápido ainda fofando a cada 15 dias a cada 30 dias ao redor dela para deixar a terra bem fofinha e então é isso pessoal, estou mostrando para vocês vou estar fazendo todo esse processo aqui com todas elas tirando aqui alguma palhinha que está isso aqui foi ainda da aquelas palhinhas de fora que foi desenvolvendo vai ficando seca aí a gente precisa limpar para ela vir desenvolver bem vou estar limpando todas elas aqui com mais cebolinha todas ficaram bem pegadinhas vocês acompanhem aí o passo a passo e vão ver como foi que eu plantei essa cebolinha e vejam o desenvolvimento delas tá certo? então de já peço a cada um de vocês que quem não for inscrito se inscreva no canal que dê o seu joinha ative o sininho para as notificações e se for possível vocês compartilhem esse vídeo com as demais pessoas tá certo? para que as pessoas também possam estar vendo o nosso trabalho se gostar vai acompanhar tá certo? então assiste aí o passo a passo até o final muito obrigada a cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser Música 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 Eu amo quem pintou o arco-íris e deu asas para o beija-flor por isso sou apenas a aprendiz de tudo que ele ensinou na floresta do meu sítio a vida é pra lá de boa honestidade é o princípio mais valioso da pessoa na floresta do meu sítio a vida é pra lá de boa honestidade é o princípio mais valioso da pessoa ai 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto